Curiosidades que provavelmente você não sabia. Parte 4 Olá meninos e meninas! Vamos para mais curiosidades, produzidas pelos estudantes do Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência de Lagiado Tocantins. Trilhas de Humanas, módulos 3 e 4 Quem foi Albert Einstein? Albert Einstein foi um importante físico e matemático alemão do século XX e conhecido pela sua genialidade como um dos maiores cientistas de toda a história. Sua grande criação científica foi a teoria da relatividade geral, um marco no mundo físico moderno e da mecânica quântica. Alejadinho, um dos grandes artistas do Brasil colonial, é considerado o mais importante escultor do período artístico, é conhecido como Barroco Mineiro. Bichano, entre uma guerra e outra, o poderoso romano Júlio César descansava em casa ao lado de seu animal de estimação. Até aí tudo bem, o negócio é que seu bichano era uma girafa. Reza a lenda que o bicho, inclusive, vira e mexe, sentava-se aos pés do dono, afinal, o bicho também gostava de carinho. Olá, sou a professora Águia, estarei representando a aluna Vanessa e vamos estar falando sobre Dandara. Dandara foi uma mulher negra guerreira que se destacou na defesa dos escravos e na construção do quilômetro de Palmares, um local que abrigava escravos que fugiam. Embora não haja registro, acredita-se que Dandara era brasileira ou uma africana que teria vindo ainda pequena para o Brasil. Foi a companheira dos subidos Palmares e com quem teve três filhos. Uma vez que não aceitava voltar a ser escravizada, após ter sido presa, Dandara teria pulado de um abismo em 1694, resultando-se na sua morte. Durante os ataques ao quilômetro, Dandara teria lutado usando técnica de capoeira. Dandara, que se tornou um íquido feminino na luta contra a escravidão, ela teria sido presa e não aceitava voltar a ser escravizada. Sou a estudante Nicole. O francês Napoleão Bonaparte também não era muito fã de água. Em cartas para a mulher Josefina, o general pedia que ela não tomasse banho. A justificativa. Gostava de sentir seu cheiro natural. As ordens teriam sido estendidas a seu exército. Segundo, contam alguns livros, sentia-se de longe o cheiro ruim de suor dos soldados. Juscelino Kubitschek. Presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Além de ser o responsável pela construção da nova capital do Brasil, Brasília, seu governo representou muitos avanços nas áreas de desenvolvimento industrial, econômico e social. Quem foi Marie Currie? Em 1898, Marie anunciou à Academia Francesa de Ciências a descoberta do rádio do Polônio. Batizada em homenagem à Polônia, a descoberta dos elementos rádio polônio renderam a Marie Currie o Nobel de Química, em 1911. O que a tornou a única pessoa no mundo com dois nobels em áreas científicas diferentes. Ainda, eu falo dos zumbis dos Palmares, escravo foragido, o zumbi foi líder do quilombo de Palmares no final do século XVII. Passou para a história com um dos símbolos da resistência negra à escravidão. Nízia Floresta, 1810 a 1885. Educadora e primeira feminista do Brasil. Nízia Floresta, brasileira, augusta, nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, e escreveu seu primeiro livro, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, com apenas 22 anos. Anos depois, Nízia Floresta abriu um colégio para meninas, em que o ensino não se limitava à costura e trabalhos dos méxicos. Mas, ensinava também gramática, matemática, ciências, músicas, entre outros. Nízia foi bastante criticada por isso. Hoje, é conhecida como a primeira feminista brasileira e, em sua homenagem à cidade em que nasceu, antiga Papari, passou a se chamar Nízia Floresta. Tarsila do Amaral Pintora e deseísta Tarsila do Amaral Tarsila do Amaral nasceu na cidade de Capivari, em São Paulo. De família bastada, proprietária de fazendas de cafés, estudou em Barcelona quando adolescente. Em 1920, vai para Paris, onde frequentou a Academia Júlia. Amiga da pintora Anitta Maftati Namora Oswaldo de Andrade e ele dedica, em 1928, sua tela mais conhecida e obra mais cara de um artista brasileiro. Abaporou Faz a sua primeira exposição individual no Rio, em 1929. Foi homenageada com retrospectivas da década de 60 no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, e na Bienal de Veneza. A pintura de Tarsila absorve as tendências modernistas e europeias, como o cubismo. Suas obras retratam as mudanças trazidas com a industrialização ao Brasil, as lendas à festa brasileira, como o carnaval. Meninos e meninas, o canal Estudantes Ação agradece sua visita. Este conteúdo fez sentido pra você? Curtam, compartilhem com os amigos e deixem seus likes. Grande abraço do professor Carlos Ribeiro e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.